Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou aqui com uma notícia, um rumor muito, muito bombástico sobre a franquia Crash Bandicoot. Vamos as notícias então. Os dados foram encontrados em anúncios de pesquisas vinculados ao Facebook no Brasil. O game estaria sendo desenvolvido pela King e ainda não tem data de lançamento. O último jogo de celular lançado para a franquia foi Crash Bandicoot Nitro Kart 2 no iOS em 2010. Faz muito tempo. Aí temos uma prévia aqui da descrição do jogo, né? Crash está de volta, desta vez no celular. Embarque em uma nova aventura com seus personagens favoritos e interrompa o plano maligno de Dr. Neo Cortex de destruir o multiverso. Nesse novo episódio, Dr. Neo Cortex enviou capangas mutagênicos pelo multiverso para escravizar todas as dimensões. Com a ajuda de Coco, Crash deve atacar e derrotar os servos de Cortex. O Bandicoot favorito de todo mundo está de volta, desta vez com o toque de seus dedos. Junte-se à luta com Coco e Aku Aku para derrotar Dr. Cortex. Faça a execução perfeita. Salte, deslize, gire e navegue pelas icônicas fases da Ilhas Umpa. Colete o máximo de Umpas que puder. Gire através de caixas para obter recompensas especiais. Evite caixas TNT e Nitro. Caso contrário, BOOM! Descubra caminhos escondidos e passagens secretas. Coloque seu tênis de corrida e encontre todos os esconderijos secretos. Construa sua base de operações. Desbloqueie edifícios importantes e crie um arsenal de armas. Cultive e faça a colheita para produzir poções poderosas. Acesse o vulcão Umpa para coletar Blaze Pods. Repare o foguete espacial e voe para a estação espacial. Equipe com Coco para salvar o multiverso. Localize os servos do Dr. Neo Cortex. Graças à máquina de Coco, carregue suas poções, bazucas e armas de raio. E temos essas screenshots maravilhosas aí. São bem convincentes, né? Se bem que essa imagem aqui que mostra a Coco, o Cortex e a Coacu. Mas é o mesmo desenho da capa do Crash Ensen Trilogy. Vou colocar as duas aí para comparar para vocês. Mas essa arte aqui está bem parecida, né? Então, se for fake, sei não. A arte do Crash está um pouco diferente da convencional que estamos acostumados. Com os remakes aí que foram lançados. Mas também não sai do padrão. Está bem doidão. Está bem bonito. Não está ruim. Então, jogo de mobile aí, né? Mais um rumor de um novo jogo do Crash. Não é bem o que nós queremos, né? Nós queremos um novo jogo do Crash para consoles, né? E PC aí. Que seria o ideal, né? O mais legal. Tomara que venha esse aí como um brinde, assim, né? Um jogo gratuito. Mas com, com certeza, centenas de microtransações, né? Com esses joguinhos de celular, para você conseguir as coisas mais rápido. Ou conseguir avançar no progresso. Você tem jogo que você é obrigado a pôr dinheiro de verdade para conseguir as coisas, né? Isso é bem, bem frustrante. Mas vamos aguardar aí. Mais notícias eu vou trazer aqui para o canal. E se essa notícia for verdadeira, eu vou trazer a gameplay aqui no canal completo. Vou zerar o game se tiver fim, né? Não sei. Vou zerar. Vou mostrar as fases aqui para vocês. Com certeza. Fiquem ligados no canal. Acione o sininho. Se inscreva aí para receber notificação sobre Crash e muitos outros jogos legais que eu estou trazendo para o canal. Essa informação foi retirada da página do Facebook Crash Bandicoot Brasil. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado aí, Doni, pelas informações. E mais coisas eu vou trazer aqui para o canal. Então, um vídeo rapidinho aqui de informativo para vocês. Muito obrigado, Ken Stil. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho aí ao lado de se inscrever, porque aí você vai receber notificação sempre que enviar um novo vídeo aqui para o canal. Além daqui do canal no YouTube, eu também tenho as minhas redes sociais. Me siga lá no Facebook CrisGamerBR. Tem também o Instagram CrisGamerBR. Lá eu posto imagens todos os dias de games, notícias. Você vai gostar. Me siga também no Twitter CrisGamerBR. E muito obrigado.